Galera, dificilmente eu trago alguma recomendação aqui, mas essa semana saiu um anime que chamou bastante atenção. Talvez vocês já tenham visto alguns prints aí do anime, mas o nome dele é Vivi Floride Eyes Song. Em inglês tá em dia, né não? Mas a tradução livre aqui seria Canção dos Olhos de Florita. Vocês vão entender daqui a pouquinho por que tem esse nome. E ele tá sendo produzido pela Witch Studio, que chutou o balde com o Shingeki no Kyojin por conta de prazo e decidiu focar em material original, que é o que dá realmente dinheiro. E somado a isso, tá sendo também feito pelo criador, pelo escritor mesmo de ReZero. Galera, vamos falar um pouquinho sobre esse anime aqui, que foram lançados dois episódios até então. Foram dois episódios simultâneos que foram lançados. E só pra vocês terem alguma noçãozinha aqui, vamos falar do universo. Só rapidamente aqui depois, vamos falar do que interessa, que é da animação. E depois a gente vai entrar em detalhes mais sórdidos em relação a personagem, enfim, algumas coisas. Que já aconteceram ao longo desses dois episódios. O universo, ele é basicamente um universo futurista, onde a gente vê a interação entre humanos e robôs, que já possuem inteligência artificial. E esses robôs, eles basicamente servem aos humanos, suprindo algumas cadeias produtivas da sociedade, né? Esses robôs, eles estão inseridos, cumprindo algumas tarefas ali de guarda, por exemplo, né? E essa, no momento, é a interação entre eles. Mas o universo, a arquitetura é tão bonito, mas tão bonito. Tem alguns takes que o anime, ele mostra pra gente, caraca, que são muito bonitos mesmo. E assim, acaba sendo uma oportunidade, né? Da gente ter um universo muito rico, da gente explorar muita coisa, principalmente em relação à arquitetura e design. A gente vai entrar a fundo em relação à personagem principal daqui a pouquinho, mas antes, sobre a animação. Olha esses prints aqui. Eu vou dar uma enrolada nessa parte, só pra dar tempo de vocês apreciarem algumas ceninhas que eu vou estar passando. Olhem esses olhos. Olha só o nível de animação nesses olhos. Que, se tratando dos olhos em específico, a gente tem vários frames que focam bastante no detalhe, no detalhamento da animação desses olhos. E não é à toa, afinal, o nome, Canção dos Olhos de Florita, é basicamente se tratando dos olhos da personagem principal, né? Florita é um mineral bem brilhoso, né? Com a cor bem bonita. E Canção dos Olhos de Florita seria a canção dessa personagem, que vocês vão entender daqui a pouquinho o porquê. Mas, se trata basicamente dos olhos dessa personagem principal. E tem também alguns takes muito bonitos, né? Como a personagem principal, quando ela fala em alguns momentos, teve um frame específico que me chamou muito a atenção, que a boca dela tá realmente gesticulando muito fielmente o que ela tá falando ali, né? Isso não é só aquele abre e fecha com a mesma repetição de frame ali, né? Tem todo um cuidado envolvendo vários detalhes. Tem outro take também de vidro sendo quebrado também, é um detalhe muito lindo que fica. Enfim, tá tendo um cuidado muito grande por parte da Witch Studio com esse anime. Mas a personagem principal, ela se chama D.Va. Ela é uma inteligência artificial, a primeira inteligência artificial que tem uma fisionomia humana. Que se passa como humana no mundo real, né? Mas ela, sim, ainda é tratada como um robô. E a função dela na sociedade, isso é muito engraçado, que a função dela é gerar entretenimento através da música. Na verdade, ela é cantora e ela tem esse trabalho. Cada robô nessa sociedade tem uma função específica por conta de limitação na programação dos humanos em relação a esses robôs que, se eles tiverem mais de uma função, eles vão acabar se confundindo. Então, naturalmente, esses robôs, cada um deles tem uma função. E a função da personagem principal é cantar em determinado horário pra população. É quase como se ela fosse um artista de rua ali, né? Que tá ali cantando pra gerar um certo entretenimento pra quem tá passando. Só que ela nunca consegue uma audiência grande. Ela sempre canta pra poucas pessoas e ela sonha. A vontade dela é cantar pra uma grande audiência e conseguir cantar do fundo do coração dela. Isso já mostra que esse papo de inteligência artificial é sempre uma linha tênue muito grande, né? Porque se um robô, ele deseja alguma coisa, já meio que beira a humanidade ali, né? Já beira quase como se ela não fosse exatamente um robô. Mas é assim, basicamente, como a inteligência artificial funciona, né? Pelo menos na ficção. Ela vai evoluindo até certo ponto onde as coisas realmente ficam confusas. Esse é o objetivo principal. Esse é o primeiro objetivo da personagem principal, chamada D.Va, né? Não é à toa que ela se chama D.Va, mas ela também tem outra missão que é reescrever a história e evitar uma guerra que tá pra acontecer entre humanos e robôs e máquinas, né? No caso, humanos e máquinas daqui a 100 anos. Onde as máquinas, elas se revoltam com os seres humanos e elas exterminam os seres humanos. Eu sei, nessa parte não tem muito de original, né? Detalhe aqui, ela fica sabendo que isso vai acontecer através de o que parece ser uma inteligência artificial que volta pro passado e se aloja no ursinho de pelúcia e é basicamente o mascote do anime. Ele é basicamente uma inteligência artificial hacker que consegue, bom, hackear vários programas, né? A volta dele e também ajudar trazendo a exposição pra gente, né? Nesses dois episódios a gente teve muita exposição por parte desse ursinho de pelúcia que tem as informações que a gente precisa. Então, várias das vezes o anime extrapola bastante isso e joga bem de graça algumas coisas pra gente. Agora, a personagem principal, ela realmente compra essa ideia de que ela precisa evitar essa catástrofe e ela realmente deseja salvar a humanidade do extermínio. É engraçado isso, né? Porque ela sendo uma inteligência artificial, um robô, ela tá indo contra a própria iniciativa que os robôs eles vão tomar daqui a 100 anos, né? Mas é interessante não só essa contradição e essa ironia, mas também o fato de que, de alguma forma, ela vai ter que conciliar as duas vontades dela. Primeiro, de salvar a humanidade dos robôs, do extermínio dos robôs, e também ela conseguir exercer o sonho dela de conseguir cantar pra uma grande audiência e assim conseguir cantar também com o coração. Como essas duas coisas vão se encontrar lá na frente, né? Foi essa pergunta que eu me fiz. Coisas acontecem no meio desses dois episódios e a gente descobre a existência de uma organização de humanos que quer que os robôs eles não tenham direitos iguais aos humanos. Isso é o curioso, porque a gente vê no meio do episódio que existe um deputado que ele é a favor dessa lei. Se eu não me engano, ele foi o criador dessa lei, não tenho exatamente certeza, mas ele é a favor dessa lei e ele tá realmente na posição de querer fazer com que os robôs também tenham direitos iguais aos humanos. E essa organização a gente não entende exatamente a fundo qual a motivação dela, né? A gente só sabe que ela não quer de jeito nenhum que isso aconteça, talvez por uma mistura de conflito político, por conflito econômico, ou por ético, preconceito. A gente não sabe exatamente ainda a fundo porquê, mas eles tentam assassinar esse deputado e é aí que a personagem principal se envolve. Uma coisa legal que eu achei nesses dois episódios é que a personagem principal, a Diva, e o ursinho de pelúcia dela, eles conseguem usar as informações, um banco de dados, daqui pra frente, daqui aos próximos 100 anos, através de notícias, usar esse banco de dados através de notícias pra conseguir saber o que vai acontecer, usar os atentados que vão acontecer, incluindo a tentativa de assassinato desse deputado e assim começar a tentar evitar que essa guerra aconteça. Então não é só um grande evento que ela tem que parar, mas no meio disso ela também tem que parar essas tentativas, né? São as tentativas que acabam no futuro culminando pra esse acontecimento e é isso que ela precisa evitar que aconteça, né? São esses pequenos eventos que vão acabar culminando nesse grande evento lá na frente. Então eles usam isso a favor deles, mas a personagem principal passa a querer usar isso a favor dela própria, ou pelo menos a partir das vontades dela, e não girando em torno exatamente da missão, não focando necessariamente na missão, que é basicamente um exemplo que a gente teve que é um avião prestes a explodir onde uma passageira era uma amiguinha humana que ela tinha. Ela quer evitar que aquele avião caia, mas ela não pode fazer isso, ela não pode interferir no futuro, ela não pode desvirtuar da missão. Meio exagerado colocar um fucking avião pra explodir no meio da cidade num grau de tecnologia que já existe naquele universo, né? Poderia ter sido algo mais sutil. A garotinha morrendo de um modo um pouco mais simples, né? Mas foi pra criar um negócio, nossa, o avião explodiu. Cara, hoje em dia é muito difícil um avião cair. Imagina num futuro hipotético como esse. Mas enfim, detalhe. Mas eles usam isso a favor deles, por exemplo, no meio de uma missão onde eles precisam salvar esse deputado, e por exemplo, eles acabam cogitando a ideia de explodir e demolir um prédio inteiro. E eles calculam que já existiu aquele evento, daquele prédio sendo demolido, sendo desabado, já tinha acontecido de maneira similar no futuro. Então ela faz ela reproduzir aquilo de uma forma diferente acaba não alterando o futuro de forma tão significativa assim, né? Então é nessas nuances que ela consegue trabalhar. E essa foi a parada inteligente que eu achei desse anime. A D.Va, ela lembra vagamente a Violet Evergarden, mas bem vagamente mesmo, né? Ela vai ver alguns vislumbres, então... Mas se você viu Violet Evergarden, talvez você tenha alguma simpatia por ela. Esse anime vai ter três episódios, e honestamente, assim, eu tô relativamente otimista. Não teve um marketing tão grande assim, principalmente por ser um anime original, mas ainda assim eu tô otimista com esse anime, né? Tô ansioso, não sei se vocês viram, mas caso vocês tenham visto ou se interessaram pelo anime, por favor, deixa nos comentários pra eu saber também, beleza, galera? Porque qualquer coisa aí, quem sabe, eu volto a fazer mais um vídeo sobre o anime. Beleza, galera? Até a próxima. Tchau! Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho